E aí já está no ar, gente, a terceira edição da Feira das Profissões em Cascavel, no Oeste do Estado. Lá, os estudantes podem conferir os cursos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná está presente na terceira Feira das Profissões de Cascavel. O evento, que começou ontem e segue hoje até às 17 horas, tem expectativa de público de 5 mil pessoas. E para os jovens que visitam a Feira, essa é uma oportunidade de conhecer de forma prática os cursos oferecidos pela Unioeste. Essa parceria com o município é fundamental para que os jovens entendam todas as oportunidades que eles têm aqui na nossa cidade, na nossa região. Aqui nós temos cursos de Cascavel, mas também dos demais campos, né? Então mostra todo esse potencial da Unioeste. Essa universidade que, apesar de apenas 30 anos, uma universidade muito jovem, esse ano alcançou a nota máxima do MEC. Estão presentes na Feira cursos de graduação, além de projetos de pesquisa e extensão realizados pela universidade. Quem visitar a Feira poderá conferir projetos desenvolvidos por estudantes e professores como protótipo de um veículo movido a hidrogênio verde. Dentro do projeto existem, então, alunos de engenharia elétrica, engenharia mecânica e ciência da computação, do Centro de Ciências Exatas da Unioeste, Campos de Foz do Iguaçu. E também com o apoio do Itaipu Park Tech e Itaipu Binacional, nós conseguimos ir montando esse veículo. Esse projeto, ele tem pesquisa, ele tem ensino dentro de um projeto de extensão. Um dos projetos apresentados na feira, que tem feito brilhar os olhos dos estudantes, é o Planetário, uma proposta que leva os visitantes ao centro da galáxia. A Marcela ainda está no nono ano e visitou a feira pela primeira vez, mas ficou encantada com a possibilidade de conhecer mais de perto a rotina da universidade. Eu estou achando incrível, eu acho que tem muita coisa que pode influenciar muita gente, muitas pessoas. E daí a gente vai tendo mais ideias do que a gente vai querer fazer futuramente. A Isabela ainda tem 14 anos e tem um tempinho para decidir qual profissão seguir e ela garante que a feira possibilita uma escolha mais assertiva no momento de prestar o vestibular. Eu acho que é bem importante, principalmente para quem ainda é meio jovem, que já é tendo em mente que você quer fazer essas coisas.